Fica comigo até o final nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você faz a integração do chat GPT usando um plugin gratuito no WordPress, para você criar textos automáticos então, usando inteligência artificial sem precisar acessar o chat GPT. Você vai criar aqui dentro do WordPress já e já publicar aqui dentro do plugin mesmo, tá? Eu dividi esse vídeo em três passos. Primeiro a gente vai fazer então a instalação e ativação do plugin, o plugin é esse aqui, AI Engine, motor de inteligência artificial, né? A gente vai criar a chave API lá no OpenAI, que é a plataforma que é a criadora do chat GPT para vincular com o plugin aqui dentro do WordPress e aí eu vou te mostrar como que você cria o artigo usando o plugin aqui dentro do WordPress, tá? Muito útil a ferramenta, muito mais fácil do que a gente ter que ficar indo lá no chat GPT e ela cria também já os tópicos já divididos pelo tom de linguagem, a forma de escrita que você quer o texto então tem mais recursos aí do que só lá pelo chat GPT. Antes da gente começar, eu só quero te convidar para conhecer o meu curso NITRESSO se você quiser saber como classificar os seus conteúdos na primeira página do Google acessa o link aí para você ver todos os benefícios que você vai ter ao fazer parte do treinamento. Mas vamos então aqui direto para o conteúdo aqui na tela do computador, né? Em plugins, adicionar novo na biblioteca de plugins aqui do WordPress você vai buscar então o plugin AI Engine, tá? Escreve assim, AI Engine. E você vai instalar esse aqui, ó, que tem esse gatinho, tá? Pode instalar ele. Instalar agora, depois clica em ativar, né? Para ativar o plugin aqui dentro do WordPress. Depois dele instalado, você vai encontrar ele aqui então no menu esquerdo, ó, Meow Apps. Aí você vem aqui nessa segunda opção, AI Engine, que é onde a gente vai fazer a ativação da chave API vinculada ao OpenAI, tá? Então aqui, ó, ele já mostra o campo para a gente colocar, né? A chave API. E o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse link que está aqui logo abaixo para acessar a sua conta do OpenAI, tá? Se você não tiver, é só criar uma conta, conta gratuita, né? E aí a gente vai entrar aqui direto para a criação da chave API. Então aqui dentro do nosso painel, eu tenho aqui esse botão, ó, Create New Secret Key, né? Criar uma nova chave secreta. Eu vou clicar aqui. Ele já cria aqui para mim, tá? É só você copiar, clica no botãozinho verde, clica aqui em OK. E aí você volta aqui no plugin. Você vai colar aquela chave de API que a gente pegou ali e você vai clicar fora. Quando você clica fora do campo, ele já vinculou. E aí agora como que a gente cria, né, o conteúdo? Para você criar o conteúdo, usando a inteligência artificial, você vem aqui em Posts. Ele vai ter essa opção agora aqui, ó. Generate New, né? Criar novo, gerar novo. Então você clica. E aqui ele tem, então, os campos para a gente preencher com o assunto que a gente quer, o tópico. E depois a gente vai criar. Primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui, ó, em parâmetros aqui de conteúdo. Ele vai ter essa opção aqui, ó. Tá em idioma, tá em inglês, né? Se você quiser traduzir também, clica no botão direito, ó. Traduzir para português. Beleza. Aí aqui, linguagem, né? Então é inglês, eu vou colocar aqui português. Estilo da escrita. Ele tem essas opções também, ó. Então você tem várias opções. Informativo, descritivo, criativo, né? Se, por exemplo, você quer vender um produto, usar persuasivo. Vamos colocar aqui, por exemplo, persuasivo. Tom de escrita. Aí tem o tom também, ó. Neutro, formal, bem-humorado, informal, né? Persuasivo. Então tem vários tipos aqui, jornalístico, narrativa, para você dar um tom diferente para o seu conteúdo, tá? Então eu vou colocar aqui persuasivo também. E aí eu vou colocar aqui o tema, né? O tópico. O que é o tema? Eu quero colocar, por exemplo, Escreva um artigo sobre cinco benefícios de aplicar SEO no site. Aí aqui é legal você colocar o título, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o que eu coloquei do tema. Vou colar o título. Cinco benefícios de aplicar SEO no site. Beleza. E aqui eu tenho número de sessões. Como eu estou falando que eu quero cinco benefícios, eu vou ter cinco subtítulos, né? Então eu vou colocar aqui até seis. Isso aqui é um limite, tá? Que ele dá. E aí depois aqui, ó. Conteúdo. Aqui é o número de parágrafos por sessão. Por cada subtítulo, quantos parágrafos você quer que tenha no seu conteúdo, tá? Então vamos colocar aqui até dois parágrafos. Para não ficar uma coisa muito longa. E aqui é certo. Ele vai gerar como se fosse a nossa metadescrição. Ele gera também para a gente, tá? E beleza. Eu já coloquei aqui então o título. Número de sessões que eu quero. Número de parágrafos por sessão. E aí eu vou clicar aqui, ó. Gerar tudo. Então eu clico em gerar tudo e vou esperar a ferramenta gerar para mim, tá? Eu vou cortar o vídeo aqui e a gente já volta assim que ele concluir, beleza? Voltei aqui então. Ele demorou mais ou menos um minuto para gerar, tá? Baseado nas regras que eu dei aqui para ele, né? De linguagem, de estilo de escrita. Então aqui ele me deu. Você pode arrastar aqui, ó. Nessa abinha aqui para ver melhor. Então ele me deu aqui os seis tópicos, né? Os números de sessões. Seis. E aí aqui, ó. Aqui está o conteúdo já pronto. Então eu vou rolar aqui para você ver. E aqui ele me dá a introdução do conteúdo, né? Por que aplicar SEO no seu site? Otimização de palavra-chave. Melhora o desempenho do seu site. Aumente o tráfego orgânico. Desenvolva a autoridade do seu nicho. Ganhe vantagem competitiva. E aqui um outro ele ainda me deu um bônus, tá? Então isso aqui você pode também pedir para gerar de novo. Caso o conteúdo não fique legal aí para você, tá? Se você achar que não ficou muito bom. E ou você pode também, né? Fazer a publicação e ajustar aí com as suas palavras. É o que eu recomendo, tá? Porque para evitar plágio também. E nem sempre o chat IPT ele vai gerar para você um conteúdo muito bem escrito, tá? Ele é uma ferramenta de inteligência. Então é legal você revisar o conteúdo. Ver como que está, né? Legibilidade. Ver como que está a concordância aí do assunto também. Para não ficar nada repetitivo. Então aqui a gente já tem o conteúdo criado, né? Então a gente já fez aqui a instalação e ativação do plugin. A gente já criou a chave, vinculou. E já criamos o artigo, né? Criamos o artigo aqui. Agora a gente vai publicar o artigo. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai publicar direto para você. Só que como rascunho para você poder editar. Então você clica em criar postagem. Ele vai criar um post novo dentro do seu WordPress. Aqui você clica em editar postagem. E aí aqui está o nosso conteúdo, né? Ele trouxe aqui o tópico. Eu vou tirar aqui, né? O tópico 5 benefícios. Ou eu posso colocar aqui só o benefícios mesmo, né? Como ele trouxe mais. E aí aqui a gente tem os subtítulos, né? Aqui a gente retira a intro, né? E aí vamos deixar aqui o conteúdo. Então tem a introdução, o primeiro título, o segundo. Aqui está em H2, né? Título 2. Beleza, a gente tem todo o conteúdo. E aqui outro você pode adaptar, fazer conclusão, né? Melhorar aqui a legibilidade, tá? Então você já tem o conteúdo aqui pronto. Ele está como um rascunho. E aí aqui no Yochi.so, né? Você vai fazer aqui as adaptações do seu conteúdo. Colocar o slug, né? O URL. Depois é só clicar aqui em publicar. Colocar as imagens também, né? E clicar em publicar, tá? Quando a gente criou o conteúdo, ele trouxe aqui também um textinho. Que você pode usar como metadescrição no seu conteúdo, beleza? Ele também tem um recurso aqui de criar imagens, tá? Construir imagens. Mas ele não é muito bacana, tá? E as imagens deles são bem fraquinhas mesmo. Eu fiz um teste que ainda não está muito legal. É claro que isso aqui vai evoluir ao passar do tempo. É só você continuar usando a ferramenta e testando. Para você ver como que ela está evoluindo aí, tá? Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida. Se inscreva aqui no canal. Eu vou deixar mais esse vídeo aqui para você continuar assistindo. Para ajudar você a usar o WordPress da melhor forma, beleza? Eu espero lá então nesse próximo vídeo. Valeu, um abraço.